Olá e a paz do Senhor, Marcelo Oliveira é meu nome e esse é o canal Guarda Instrução e Vive. A Bíblia Sagrada é o manual do ser humano. Nela encontramos a vontade de Deus para o homem na Terra. Considerado o livro mais vendido no mundo, a Bíblia tem resposta para todas as áreas da vida e nos mostra principalmente como alcançar a salvação da nossa alma. Nesse conteúdo de hoje iremos ver 12 curiosidades bíblicas que com certeza irão aumentar o seu conhecimento. Assista esse vídeo até o fim e caso não seja um inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações a cada novo conteúdo. Amém? Vamos ao vídeo? 12 curiosidades bíblicas Curiosidade número 1 A Bíblia Sagrada foi escrita por 40 autores diferentes ao longo de aproximadamente 1600 anos e em 13 idiomas, aramaico, hebraico e grego. Alguns desses autores são Moisés, Salomão, Esdras, Neemias, Jonas, Amós, Malaquias, Paulo, Mateus, Marcos, entre tantos outros. Curiosidade número 2 A Bíblia possui exatamente 1189 capítulos entre o Velho e o Novo Testamento, sendo que no Antigo Testamento conta 929 capítulos e 260 capítulos do Novo Testamento. Curiosidade número 3 O trabalho de impressão da primeira Bíblia começou no ano de 1450 pelo alemão João Gutenberg e demorou 5 anos para ser concluída exatamente em fevereiro de 1455. Atualmente, só existem 48 exemplares dessa Bíblia em todo o mundo. Curiosidade número 4 O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, com um total de 176 versículos, divididos em 22 seções de 8 versos cada um, e foi escrito pelo salmista Davi, que durante 40 anos reinou sobre Israel. Curiosidade número 5 Curiosidade número 6 Por mais incrível que isso possa aparecer nesses dois livros bíblicos, livro de Esther e também no livro de Cantares, não aparece em nenhum momento a palavra Deus. Curiosidade número 7 Em 2 Samuel capítulo 21, versículo 20, a Bíblia faz um relato sobre a existência de um homem de grande estatura da cidade de Gat, que espantosamente tinha seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé. Que coisa, hein? Curiosidade número 8 O Salmo 118, composto por exatos 29 versículos, é o capítulo que está localizado no centro da Bíblia, com 594 capítulos antes e 594 capítulos depois. Curiosidade número 9 Curiosamente, a palavra Bíblia não aparece em nenhuma de suas páginas ou nos textos que compõem a própria Bíblia. A palavra é derivada da antiga cidade grega chamada Biblos, que era fornecedor oficial de produtos de papel para o mundo antigo, que significa papiro para escrever. Curiosidade número 10 A menor Bíblia do mundo, chamada de Nanobíblia, contém 1,2 milhões de caracteres esculpidos em um chip envolto em ouro. Para ler os caracteres, é necessária que seja aumentada em torno de pelo menos 10 mil vezes. Curiosidade número 11 O homem mais velho, ou seja, que teve maior longevidade de toda a Bíblia, se chamava Matusalém e viveu exatamente 969 anos. De acordo com o livro de Gênesis, Matusalém foi filho de Enoque, pai de Lameque e avô de Noé. E agora, vamos então à última curiosidade de número 12 Com 500 anos de idade, Noé recebeu a ordem de Deus para iniciar a construção da arca, que o salvaria juntamente com sua família do grande dilúvio, e que acabou devastando tudo o que havia sobre a terra. E um detalhe muito interessante é que, nesse tempo, Noé ainda não tinha filhos. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, e se você gostou, já vai compartilhando aí com o máximo de pessoas que você puder. Aproveita também, deixa o seu like, e assim você contribui para o crescimento e fortalecimento desse canal. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.